Música Tá feliz, né? Hã? Tá feliz, né? Hã? Hoje não tem cama pra trocar aqui nesse quarto, né? Então a gente só vai limpar mesmo. Ó, eu sempre limpo essa parte e sempre limpo aqui, ó. Porque o colchão, ele é menor do que essa parte. E às vezes também tem o costume de comer em cima da cama. Aí ficam os galhos, menina. Os galhos não, as migalha. Que galho? Eu tô pensando em galho. Oxi. Hoje no dia das mulheres também fazem três anos que minha avó partiu, né? Que minha avó faleceu. Um grande exemplo de mulher. Eu acho que Deus não teria escolhido dia melhor pra partida dela. Eu falo isso com muita alegria, porque pense numa mulher de exemplo, assim, de tudo. Sabe? De amor, de carinho, de lealdade, de tudo, né? Se for numerar aqui, me faltam ainda palavras, porque são tantas qualidades, tantas coisas boas que ela tinha. Eu não me lembro de uma coisa assim, tipo, sabe? Ruim da minha... Nada. Nada, 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 nada. Sinto muita falta dela. Muita mesmo. Essa tatuagem aqui da maquinazinha, inclusive, eu fiz em homenagem a ela. Mas, ela nunca foi embora pra mim. Ela sempre está viva no meu coração. Sempre. E pra sempre ficará desse jeito. Se vocês têm ainda a vozinha de vocês, abraço bem muito. Diga que ama, sabe? Olhe bem no olhar dela. Pegue na mão. Memorize isso, assim, bem firme na sua cabeça. Bem firme, viu? Porque a gente não tem pra sempre. Eu sei que vocês gostam de ver banheiro, minha gente. Isso aqui é um outro banheiro aqui, que vocês acham enorme. Só que a gente já é tão acostumada a limpar banheiro grande que a gente já não acha esse banheiro tão grande, porque a gente já limpa banheiros maiores do que esse. Né, manhã? Aí tem aqui uma banheira, uma shower, duas pias, e o vaso ali pro lado dela, que a manhã está limpando. E tem um closet aqui também, que é pra guardar as coisas da mulher. Mas, né, a gente limpa banheiros maiores do que esse também. Aí aqui tem o quarto dela, ó. Tá vendo? Aí tem esse meio banheiro aqui embaixo. E a gente já começa a limpar ele, porque eu já terminei meu... Minha poeira pra lá, né? Aí eu começo já fazendo a poeira. Do banheiro tudo direitinho. Essa casa não é tão suja. A gente tá aqui a cada 15 dias, então. E ela mantém a casa também. Na verdade, tem muita poeira nesse banheiro, por causa da laudra, que é do lado, né? E pelo também de cachorro, porque a mãe dela não morreu. Lembra que eu limpava a casa da mãe dela? Que a bichinha morava numa casa móvel. Então, quem pegou dessa época vai lembrar. Sinceramente, eu não sei de onde é que algum pecado vai lá. Mas deve existir. Com certeza. E fala assim, ah, os tiros são todos, que você se esquivou com papel. Eu não faço assim, nem as mulheres que eu já trabalhei fazem desse jeito. Esfrega muito com sabão e depois nós tiramos o excesso com papel. Entendeu? Mas molha a pia dentro. Entendo que não pode molhar é o vaso, ou é o chão, porque é revestido de material. Mas no terço, você vai fazer. Pelo menos, no terço, posso de espirrar só o produto e tirar o excesso com papel. esfregar, bucha, sabão. Entendeu? Não, minha gente. Eu que espero, viu? Não é todas as coisas que a gente posta na internet que é verdade não. A gente não, viu? Tira do mês. Que bonitinho. Tá vendo? Tá tudo limpinho, Brilhoso. Ó. É brilho, querida, porque tem sabão, tem um index, tem limpeza. Não é só esfriar e colocar pano, não. Hoje, às sete horas da noite, na hora de Nova York, que é às nove horas, na hora de Brasília, nós vamos ter a live com o doutor Luciano, tá? Advogado de imigração por esse perfil, que é o perfil do escritório dele. Então, se vocês quiserem, entrem lá, façam as perguntas de vocês sobre imigração, convidem os amigos também, porque é muito produtivo e muito boa essa live, porque tira muitas dúvidas, esclarece muitas coisas. Então, esperamos vocês nesse horário. Mas eu estava, eu gosto de assistir vídeo comportamental de gente psicopata, eu gosto de assistir também. Gosto de assistir pessoas que têm distúrbios, pessoas que mentem. Sabe aquele homem que não menta pra mim, eu não me lembro do nome dele, mas eu lembro muito bem do canal dele. Enfim, eu assisto muito ele, muito mesmo, porque toda vez que tem um caso, por exemplo, brasileiro, que teve muita audiência, eu vou lá no canal dele, que é não menta pra mim, e vejo alguns pontos, e desde sempre. Então, assim, muita coisa, a gente acaba, né, ficando meio que desconfiada. E o tanto que eu já peguei gente pessoalmente na mentira, e depois descobri que realmente ela estava mentindo. olhe menina, olhe minha gente, eu fico assim, ó menina, eu sou especialista. Mas é porque é importante vocês se ligarem a sinais, porque tem gente que mente muito, eu não estou falando isso pra ninguém, mas tem gente que mente muito, muito. E na internet é muito fácil manipular, e eu sei que muitas vezes é impossível a gente descobrir quem é que está falando a verdade e quem é que não está. mas às vezes quando a gente assiste muito esses casos a gente já fica com um desconfiômetro, né, a gente fica com um desconfiômetro e a gente começa a ter percepções que muitas vezes passam despercebidas por outras pessoas, mas são por pessoas mais próximas, por pessoas que ficam do nosso lado, né, por pessoas que a gente convive, que às vezes a gente encara assim no olho a olho, né, e esse homem não minta pra mim e ele consegue porque o trabalho dele é esse, né, ele tem essa percepção, é por isso que ele faz análise dos vídeos e tudo mais, eu já consegui, tipo assim, pegar pessoas na mentira que me tiram na cara limpa, na cara dura mesmo, na internet, e pessoalmente, e depois a gente descobre que era uma mentira, entendi, assim, pequenininho, pequenininho. Ah, mas por que você está falando isso? Por nada, porque eu estava tomando banho e eu estava ouvindo ele, porque eu tenho esse costume de colocar meu telefone pra ouvir, algumas coisas, né, e eu estava escutando, é muito interessante, né, a expressão do rosto da pessoa, você sabe, o olhar, se ela vai olhar pro lado, se ela vai olhar pro baixo, se ela vai... claro que ninguém, a gente não é especialista, ele que é o especialista, né, a gente não pode se dar uma de especialista, porque às vezes a gente pode estar realmente enganado, né, mas, mas, eu gosto de assistir essas coisas, e o pior é que eu conheço gente que realmente eu sei da história, da vida da pessoa, e eu sei que é mentirosa a pessoa, né, a pessoa é mentirosa, mas ela engana um bocado de gente, e não é eu sei, porque, ah, eu imaginei, não, não é, eu sei, de fato, eu sei realmente, eu sei realmente, de fato, de verdade, e a pessoa sabe que eu sei, mas ela realmente, ela engana um monte de gente, porque ela tem o dom artístico, né, de chorar, o dom artístico de interpretar, o dom artístico de escrever, o dom artístico de inventar, né, eu fico assim, mas, minha gente, será que ninguém percebe, ou, ou eu sei, porque eu já conheço a vida da pessoa, mas já teve, já teve gente também, que eu já peguei na mentira, foi um bocado de gente, que eu já peguei na mentira, eu já olhei assim, falei assim, tá mentindo, porque eu assisto os vídeos, tá mentindo, nem mais fiquei pra mim, não falei nada pra ninguém não, e tava, eu sei, estou nesse cabelo, eu sei, eu sei, estou parecendo um laço, fazer normal como ficou, um laço todinho, não foi não, se eu botar um negócio aqui assim, ó, olha, sai um dos motivos, que me deixa mais feliz, de vir aqui na Aico, e apresentar carros, pra vocês, é a forma que é trabalhado, né, porque eles tem uma forma de financiamento, muito incrível, que cabe, né, no bolso de qualquer pessoa, seja recém-chegado, que chegou aqui nos Estados Unidos, ou aquela pessoa, que deseja trocar de carro também, muitas vezes, aquela pessoa que não tem nem a entrada ainda do carro, porque a gente sabe que no começo, é um pouco mais difícil, eles facilitam isso também, você tem como parcelar, a sua entrada, né, então assim, é uma empresa que realmente, ajuda as pessoas a terem o seu tão sonhado carrinho aqui nos Estados Unidos, seja aquele carro luxuoso, que eles atendem também, ou até aquele carro popular, que vai te atender por muito tempo aqui nos Estados Unidos, social security, passaporte, item number, crédito bom, crédito ruim, faça chuva, faça sol, a Aico, ela arruma uma maneira, de financiar seu carro aqui nos Estados Unidos, tá, independente, só vem aqui, faz avaliação com os meninos lá dentro, mostra, conversa com eles, conta a tua história, mostra as tuas possibilidades, que eles vão dar um jeito pra vocês, são muitos carros disponíveis, pra você encontrar, aqui na Aico, pra você fazer, o seu teste de drive, e você já sai daqui, super satisfeito, o atendimento é excelente, os carros são de ótima qualidade, pouca milhagem também, sabemos como é a luta do imigrante recém-chegado, porque eu também já fui um recém-chegado, e eu sei como é difícil as coisas inicialmente, pra gente conquistar, né, principalmente, porque aqui nesse país, eu sempre costumo falar que o carro é as nossas pernas, né, não é o luxo, mas sem uma necessidade, e quando a gente encontra uma loja feita Aico, que a gente é acolhido de verdade, que a gente sabe que existe as possibilidades, de eu sair com um carrinho que venha me atender, aqui nos Estados Unidos, isso é muito bom, o que você precisa de uma carteira de motorista, tem uma conta do banco ativa, aqui nos Estados Unidos, e o terceiro passo, mais importante, é você vir aqui na Aico, direitinho, já marca esse endereço, já marca esse nome, já dá uma ligadinha hoje pra cá, marca uma visita pra você olhar, os carros que tem aqui na garagem, caso nenhum carro que esteja aqui, te agrade, você tem como encomendar o seu, do jeitinho que você quiser, a cor, tudo direitinho, agora estamos indo na aula do estudante, já estou aqui com o meu clique, hoje o pai dele vai, hoje o pau canta, ele está obedecendo minha gente, ele está ficando comportado, olha quem está ali o estudante minha gente, na salinha dele, todo desconfiado, com vergonha, tímido, nem parece aquele cachorro, que roe fio, que come tudo, olha o tanto de peixinho, laranja menino, menino é muito peixe junto, será que ele não fica muito apertado aí não, aí eu detesto nessa muvuca, não gosto de muvuca minha gente, aqui também ó, esses aqui são diferentes, olha, pra quem gosta de bicho, você vê como é que é, nossa ele parece que meio que acende, essa parte azul, olha, lá na casa de manhã, quando a gente morava, tinha muita lagartixa, e aqui vende lagartixa, 79 dólares, lá tinha de graça, tinha ainda uma família todinha, pai, mãe, filhote, tudo, tu está na hora do teu passeio, dentro da loja, tem que se enturmar, viste? Tchau.